Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula é sobre constante de equilíbrio, o Kc, ok? Mas antes de nós definirmos essa constante de equilíbrio, nós vamos ver quais são as condições para que uma reação entre em equilíbrio. Então vamos supor que eu tenha aqui uma reação, ó, A mais B, dando C mais D, onde as letras minúsculas são os coeficientes tequiométricos. Aí, primeira coisa, primeira condição para que uma reação esteja em equilíbrio, que o processo seja reversível. O que significa isso, gente? Que ao mesmo tempo que os reagentes formam o produto, os produtos também formam quem? Os reagentes, ok? Ou seja, o equilíbrio ele é dinâmico, ou seja, ao mesmo tempo que reagente forma o produto, o produto vem e forma os reagentes. Agora, só uma observação, essa dupla seta significa equilíbrio químico. A seta com duas pontas, isso aqui significa ressonância, que é o que vocês veem lá na química orgânica, que é, por exemplo, o deslocamento dos elétrons da ligação pi, no caso do benzeno, ok? Então, para ser equilíbrio, eu tenho que trabalhar sempre com uma dupla seta, ok? Então, primeira condição, o processo tem que ser reversível. Segunda condição, o sistema aqui tem que ser fechado. Por quê? Para que ele não perca matéria para o meio, que ele não perca nem reagente nem produto para o meio, ok? Terceira condição, a velocidade da reação com que os reagentes formam o produto tem que ser igual à velocidade que os produtos formam os reagentes. Ou seja, a gente diz que a velocidade da reação direta, que a gente chama de V1, é igual à velocidade da reação inversa, que a gente chama de V2. Então, o equilíbrio, ele é dinâmico, ok? Quarta condição, as propriedades macroscópicas permanecem constantes. Como assim? Vamos supor, gente, que os meus reagentes sejam vermelhos, certo? E o meu produto seja branco. Então, no início, eu só tenho o quê? Eu só tenho vermelho. Aí, ele vai e forma tudo o quê? Branco. Aí, daqui a pouco, o branco forma tudo o quê? Vermelho. Mas aí, o vermelho forma o branco, o branco forma vermelho, o vermelho branco. De repente, ele permanece o quê? Rosa, certo? E não muda. Essa propriedade, ela permanece constante. O que quer dizer isso? Que as concentrações no equilíbrio, ela não muda. Ou seja, aqui, ó, a gente pode dizer em propriedades macroscópicas que as concentrações, tanto reagente e produto, elas permanecem o quê? Constante. CTE significa constante, ok? O que tem que permanecer igual no meu equilíbrio é a velocidade direta e a velocidade da reação inversa. Mas a concentração, ela tem que permanecer o quê, gente? Ela tem que permanecer constante. Como assim? Vamos ver o gráfico, ok? Vamos pegar aqui, ó, eu tenho dois gráficos. Um da velocidade por tempo e outro da concentração por tempo. Vamos pegar aqui primeiro da concentração por tempo. Aqui, olha, eu tenho o reagente e o gráfico do produto. No início, eu tenho só reagente. Com o tempo, a concentração, ela começa o quê? No início, eu só tenho o quê? Reagente. Aí, com o tempo, ela vai formando o produto e vai diminuindo. O produto, não tenho nada. Então, à medida que ele vai formando, ele vai aumentando a concentração. Daqui a pouco, ele volta a formar o quê? O reagente. Aí, daqui a pouco, essa concentração permanece constante. Você lembra do rosa? Então, nesse determinado ponto aqui, ó, tudo isso daqui significa que a reação entrou em equilíbrio. Por que que ele entrou em equilíbrio? Porque a concentração, ela permaneceu o quê? Constante. Tanto de reagente quanto de produto. Então, a concentração, ela não tem que permanecer igual. Ela tem que permanecer constante. Nesse caso, a gente pegou reagente, concentração do reagente maior com o produto, no equilíbrio. Mas pode ser igual? Posso. Eu posso ter um gráfico de concentração com o tempo, de concentração pelo tempo, onde eu tenho aqui o meu reagente, vai diminuindo até permanecer constante. E tem o produto, esse aqui é meu reagente. E tem o produto aqui que ele parte do zero até ficar constante. Nesse caso aqui, ó, a concentração dos reagentes ficou igual à concentração dos produtos. Mas tem que ser igual, gente? Não. Ela tem que permanecer o quê? Ela tem que permanecer constante, ok? Posso ter concentração do produto maior que o reagente? Posso sim. Eu posso ter um gráfico de concentração por tempo, onde eu tenho aqui o reagente, ele vai permanecer, vai diminuir e depois permanecer constante. O produto vai aumentar e depois permanecer constante. Então, gente, a partir desse ponto, onde a concentração permaneceu constante, a reação entrou em equilíbrio químico, ok? Então, a concentração não tem que ser igual. Pode? Pode. Mas ela tem que permanecer constante. Ao contrário da velocidade. Olha o V1 aqui. O V1 é a velocidade da reação direta, ou seja, com que o reagente vai sendo consumido. Então, ele vai diminuindo a velocidade. Por quê? Porque a concentração, a concentração, olha aqui, ela vai diminuindo. Então, se a concentração vai diminuindo, diminui o número de colisões efetivas. Então, diminui a velocidade da reação. Então, por isso que a velocidade vai diminuindo. Mas, V2 vai aumentando. Por quê? Porque não vai formando o produto, então a concentração vai aumentando, vai tendo mais colisões efetivas, você aumenta a velocidade. Então, V2 vai aumentando, que é a velocidade da reação de produto formando reagente, até que ela permanece igual. O que significa isso? Que a velocidade da direta é igual à inversa. Então, a partir desse ponto, ela entrou em equilíbrio químico. Então, veja bem, gente. Cuidado. Quando for velocidade no equilíbrio, a velocidade tem que permanecer o quê? Igual. Velocidade da direta tem que ser igual à inversa. E a concentração, ela tem que permanecer o quê? Constante. Ok? Então, vamos ver agora quais são os fatores que vai levar à forma da constante de equilíbrio. Então, veja bem. Vamos supor aqui que eu tenho uma reação genérica. A A mais B é a mesma que eu tinha antes. Eu já estudei no equilíbrio que V1, para entrar em equilíbrio, V1 não é igual a V2? E a gente vai considerar também que tanto a reação direta quanto a reação inversa, elas são de cinética elementar. O que significa isso? Que a reação direta ocorre em uma etapa e a reação inversa também só ocorre em uma etapa. Ok? Então, vamos lá. Vamos montar a expressão da lei da velocidade tanto para a direta quanto da reação inversa. Então, a expressão da lei da velocidade ou lei da ação das massas ou lei de Goldberg-Weiss da reação direta vai ser que a velocidade é proporcional ao produto da concentração dos reagentes elevado a expoentes empíricos. Como se trata de uma reação de cinética elementar, os expoentes vão ser os coeficientes tequiométricos. Vamos montar agora a expressão da lei da velocidade para a reação inversa. A inversa agora, os reagentes passam C e quem? C e D. Então, V2 vai ser igual a K2 porque mudou a reação, que é igual ao, é proporcional ao produto da concentração dos reagentes, no caso C e D, elevado a coeficientes empíricos. Como é de cinética elementar, são os coeficientes tequiométricos. Então, eu não tenho que V1 é igual a V2? Quem é V1? Não é K1, vezes concentração de A elevado a A, vezes concentração de B elevado a B, que é igual a V2. Quem é V2? K2, vezes concentração de C elevado a Czinho, vezes concentração de D elevado a Dzinho. Vamos agora isolar as constantes de velocidade, ou seja, eu vou colocar aqui K1 e vou passar o K2 para cá. Então, vai ser igual a concentração de A elevado a Czinho, vezes concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Agora, veja bem, gente, eu vou chamar K1 de K2 de Kc. Então, quem é Kc? É a constante de equilíbrio em termos das concentrações, certo? Então, eu chamei K1, K2 de quê? De Kc. Então, Kc vai ser igual a quê? Concentração de C elevado a Czinho, vezes concentração de D elevado a Dzinho, sobre concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Está aí a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações. Então, agora repare bem, sempre vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E é o produto das concentrações e não a soma das concentrações, ok? Agora, vamos ver o que pode alterar essa constante de equilíbrio. Então, primeiro, o Kc altera apenas com a temperatura. Por quê? Porque o Kc, gente, ele não vem da expressão da lei da velocidade e a única coisa que altera essa constante aqui é a temperatura, ok? Ou seja, gente, o Kc, quando a gente coloca a expressão do Kc, apesar de ser concentração do produto em função da concentração, sobre a concentração dos reagentes, o Kc, ele não altera com a variação da concentração. Como assim? Olha, vamos pegar aqui a expressão do Kc. Está vendo que um era vermelho, branco, vermelho, branco e ficou rosa. Se eu colocar mais vermelho, certo? Imediatamente ela sai do equilíbrio, porque ela vai formar mais branco, vermelho. Daqui a pouco ela forma o quê? Rosa. O mesmo rosa que eu tinha anterior. Por quê? Porque do mesmo jeito que você colocou o reagente, vai formar o produto na mesma proporção. Então, na hora que eu tiro a razão, as concentrações vão aumentar? Vamos. Mas a razão entre essas concentrações, ela vai permanecer o quê? Constante. Então, o Kc não altera com a concentração. Por isso que a gente fala, constante de equilíbrio em termos das concentrações, e não constante de equilíbrio em função das concentrações. Porque se alterar a concentração, não altera o quê? A constante de equilíbrio, certo? Depois, se eu tenho um maior valor dessa constante de equilíbrio, quer dizer que eu tenho mais produto do que o quê? Reagente. Quer dizer que o rendimento da velocidade direta foi maior. Por quê? Formou no equilíbrio mais produto do que reagente. No equilíbrio, a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Pode? Pode. Ok? Tudo bem? Tem que ser desde que permaneça o quê? Constante. E se o Kc tem um valor menor, significa que eu tenho o quê? Mais reagente do que produto no meu equilíbrio. Quer dizer que o rendimento da reação inversa, ela foi o quê? Ela foi maior. Então, maior o rendimento da reação inversa. Outra coisa. Líquidos e sólidos puros não participam da expressão da constante de equilíbrio, pois sua concentração não varia. O que significa isso? Que se é líquido puro, porque todas as concentrações aqui são em mol por litro. E se é líquido puro, eu tenho só solvente. Se eu tenho só solvente, eu não tenho solução. Eu tenho que ter solvente. No caso de sólidos, gente, lembra na expressão da lei da velocidade? Sólidos não participam por quê? Eles não participam porque a única coisa que está interferindo na lei da velocidade ali vai ser o quê? A superfície de contato. Então, geralmente, eles participam, sim. Quando a gente for ver, velocidade de uma reação. Fatores que alteram a velocidade da reação. Mas líquidos e sólidos não participam da expressão da velocidade. Então, por exemplo, vamos supor que D seja sólido. Tudo bem? Então, quer dizer que você vai tirar o D aqui, ó, da expressão da lei da velocidade. Da expressão da constante de equilíbrio, porque ele não participa da expressão da lei da velocidade. Ok? Mas a gente considera que as soluções, elas sempre sejam aquosas ou gasosas. Ok? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Bom, então, gente. Do mesmo jeito que a gente pode dar constante de equilíbrio em termos das concentrações, se todas as substâncias estiverem em um estado gasoso, eu também posso usar de pressões parciais, que vai ser o produto das pressões parciais dos produtos sobre o produto das pressões parciais dos reagentes. E se eu quero transformar, por exemplo, Kc em Kp, eu posso pegar as duas expressões de Kc e Kp e aplicar na equação de Clapeyron, que eu vou achar que Kp é igual a Kc, vezes RT, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, vezes ΔN, que é a variação dos coeficientes tequiométricos que eu tenho na minha reação. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor aqui, ó, exemplo 1. Determina a expressão da constante de equilíbrio para a reação abaixo. Então, está todo mundo ali no estado gasoso. Todos eles participam da expressão da lei da velocidade, portanto, da constante de equilíbrio. Então, Kc vai ser igual à concentração do HCl elevado ao quadrado sobre concentração de H2 vezes concentração de Cl2. todos eles elevado a 1 porque o coeficiente tequiométrico de cada um é igual a 1. Bom, e qual a unidade? Isso aqui, essa concentração não é mol por litro? Então, quando eu substituo a concentração do HCl, esse mol por litro, mol por litro, ele vai elevar ao quadrado sobre do H2 vai estar mol por litro elevado a 1 vezes Cl2 que vai dar mol por litro elevado a 1 porque aqui é 1 e é 1. Então, daqui eu não tiro, que é mol por litro ao quadrado sobre mol por litro ao quadrado. Então, corta, corta. No caso desse equilíbrio, dessa expressão da constante de equilíbrio, eu não tenho unidade. Então, vai dar um número puro. 4, 5, 83, qualquer um. Mas não tem unidade. Certo? Vamos ver o outro aqui. Também, determina a expressão da lei da velocidade. Então, vamos lá. Kc é igual concentração do NH3 elevado ao quadrado sobre concentração de N2 elevado a 1 vezes concentração de H2 elevado ao cubo. Lembra que é vezes e não mais. Vamos ver aqui a unidade. Então, vai ser do NH3 é mol por litro ao quadrado sobre mol por litro vezes mol por litro ao cubo. Então, vai ficar mol por litro ao quadrado sobre mol por litro a quarta. Corta, corta. 2 passa para cima, menos 2. Então, a unidade aqui vai ser mol por litro elevado a menos 2. Como ele não me deu a constante, qual constante ele quer? E como está tudo gasoso, eu também posso calcular quem? O KP. KP só entra substâncias no estado gasoso, não é isso? Então, vai ser pressão parcial do NH3 elevado ao quadrado sobre pressão parcial do N2 elevado a 1 vezes pressão parcial do H2 elevado a 1. Aí, a unidade vai depender qual que ele te deu. Pode ser em ATM, pode ser em milímetros de mercúrio, pode ser em Pascal. Vamos ver em ATM. Então, aqui vai ficar ATM, a unidade da pressão ao quadrado sobre ATM elevado a 1 vezes ATM elevado ao cubo, não é mesmo? Que é aquele 3. Então, aqui vai dar ATM elevado a menos 2. A mesma coisa, vamos fazer direitinho. ATM elevado a menos 2. Por quê? Porque vai dar ATM ao quadrado sobre ATM à quarta. Ok? Então, vamos ver um exercício sobre isso. Numa das etapas de obtenção industrial do ácido sulfúrico, ocorre a transformação do dióxido entre óxido de enxofre conforme a reação, de acordo com a reação. Ok? Medindo-se as concentrações dos componentes da reação à temperatura constante em função do tempo, obtém-se o seguinte gráfico. As curvas A, B e C pertencem a qual componente da reação? Justifique. Então, veja bem, gente. Eu tenho 3 curvas aqui. Eu quero saber quem é o A, quem é o B, quem é o C aqui na minha reação que está em equilíbrio. Então, veja bem, gente. Está vendo que o A, ele parte do zero e vai aumentando? Qual o componente da sua reação que parte do zero e vai aumentando a concentração dele? É o produto. Então, o A só pode ser quem? O SO3. Ok? B e C, eu tenho dois reagentes. Está vendo que B, ele é consumido menos quanto o C vai sendo consumido mais? À medida que B é consumido, C é consumido bem mais. Olha só para a sua reação. Você não está na proporção de dois para um, quer dizer que para cada um mol de oxigênio que está sendo consumido, dois mols, o dobro, está sendo consumido de SO2. Então, significa que enquanto ele consome zero mol, o outro vai sendo consumido quanto? Zero, dois mols. Então, a concentração de SO3, de SO2, diminui muito mais do que quem? De O2. Então, essa aqui é o SO2, certo? E essa daqui é a curva de quem? Do O2, certo? E o que acontece no tempo T1? Olha aqui, no tempo T1, as concentrações permanecem o quê? Constante. Se a concentração permanece constante, quer dizer que ela entrou em equilíbrio, ok? Ou seja, igual a velocidade, mas se ele não vai falar em velocidade, ele te deu o quê? O gráfico de concentração. E calcula o valor aproximado de Kc para a reação. Então, olha só, qual a expressão de Kc para esse equilíbrio? Não vai ser Kc é igual concentração de SO3 elevado ao quadrado sobre concentração de SO2 elevado ao quadrado vezes concentração de quem? De O2 elevado a 1. Eu só posso substituir na expressão do Kc as concentrações depois que ela entrar em equilíbrio. Por quê? Vamos voltar aqui na aula. Por quê? A expressão do Kc ela vem quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, essas concentrações aqui, só depois que ela entrar em equilíbrio. Então, vamos voltar lá. Quais são as concentrações de cada um quando entrar em equilíbrio? Aproximadamente. Olha só, o SO3 vai dar aproximadamente 0,5. A gente vai dar uma colchambradinha aqui. O O2 vai ser quanto? 0,3. E o SO2 vai ser quanto? 0,1. Porque a partir desse ponto aqui, ela entrou em equilíbrio. É quando as concentrações elas permanecem o quê? Constante e não iguais. Porque muita gente olha esse entruncamento aqui e já entrou em equilíbrio porque a concentração ficou igual. Não. O que tem que ser igual é a velocidade. Então, substituindo aqui, eu tenho que do SO3 é 0,5 elevado ao cubo sobre do SO2 é 0,1 elevado ao quadrado vezes do O2 que é 0,3 elevado a 1. Então, daqui eu acho que a C vai dar aproximadamente 83,3. Vamos ver qual a unidade? Aqui vai ser o quê? mol por litro ao cubo sobre mol por litro ao quadrado vezes mol por litro. Então, aqui eu tenho mol por litro ao cubo sobre mol ou, desculpa, gente, mol por litro ao quadrado, né? Aqui é o quadrado. Ao quadrado, né? A gente vai fazendo depois a gente vai achando nossos errinhos. Mol por litro ao quadrado. Então, aqui também é mol por litro ao quadrado sobre mol por litro ao cubo, certo? Então, daqui, corta, corta, unidade vai ser mol por litro elevado a menos 1. Ok, gente? Então, tá aí a nossa aula de exercício sobre a expressão da constante de equilíbrio. Bons estudos e até a próxima aula. a próxima aula. Tchau. Tchau.